Se liga só rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês dois videozinhos bem daora, que vão bugar a nossa mentezinha linda de bonita Aqui sabe, que é a nossa cabecinha, vamos bugar né galera, vamos ficar louco, vamos ficar insano Porque hoje a gente vai ver dois vídeos, vamos reagir né cara, os vídeos do nosso amigo, queridíssimo, abençoado Zezinho galera, vocês não conhecem o Zezinho, créditos aqui pra ele, beleza, que fez esses dois vídeos aqui pra gente ó O Zezinho Craft, por que? Zozacraft, José Craft, Zezinho Craft, ok? Pra vocês ficarem cientes aí de como surgiu a ideia de Zezinho Craft, beleza? Então galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos chegar a nossa meta de 1 milhão e 100 mil inscritos, beleza? 1.1 mil inscritos, beleza? Ou 1.10 milhões de inscritos, beleza? Vamos lá galera, 3, 2, 1 e deixa like, beleza? Vamos lá, 3, 2, 1 Tá baixo, tá baixo, tem que ir de novo, tem que ir de novo Ah tá, ah não, porque tem que ter o please subscribes, tem que ter o please subscribes cara Nós temos vendo aí o Zezinho Craft já, Lightning ó, tá no 1.17 E muitas das coisas que ele mostra galera, muitas coisas que ele vê aí, eu utilizo lá nos meus vídeos virais cara Testando vídeos virais do Minescraft Redstone? Fica em cima? Mano, essa é a 1.17, cada dia que eu olho pra ela, cada dia que eu abro Minecraft e jogo na 1.17 Ela fica mais bugada, ela aparece mais bug, galera É impressionante Todo dia tem um bug diferente, eu não sei o que que tá acontecendo com o Minecraft mais, cara Me explica aí, Minescraft O que que você tá, o que tá acontecendo? Vem a conversar comigo, venha, chegue, chegue Porque é impressionante, cara Ela tá impossível Mano Ó, o pão de 17 de novo Tá, pera, tá estranho O ouro, o aro tá estranho Começou com o pão de 17 Tá, chegou outro Steve ali, cara Tá estranho já Pegando com a mão, cara Ele tá pegando com a mão Achei estranho Porque o ouro ali é da 1.17 Ele jogou fora Mano Como assim ele jogou? Mas eu não tô entendendo é mais nada, galera Eu não tô entendendo mais é nada, cara Me perdi Opa Agora é a Zezinha Agora é a Zezinha, galera Beleza Peraí Peraí, meu querido Como é que isso tá Mano, como é que isso tá acontecendo? Galera, vocês que vão me esclarecer Nos comentários O que que é Que está acontecendo nesse mundo Minecraft, meus queridos Pelo amor de Deus Cara Ah, não, mano Ó, uma caminha Beleza, boa Bonita Bonita, tranquila Bêltica, bléu É uma cama Bêltica, bléu Ó, vai dormir Mano, eu tô com tanta raiva de village Atualmente, cara Que eu não quero nem ver village Perto de mim, mano Eu não quero nem ver village Perto de mim, galera Quem sabe No nosso trabalho das lives Link na descrição Pra você participar Do nosso trabalho das lives Vou testar isso No meu sobrevive das lives Galera Acabou, mano Vou testar isso No meu sobrevive das lives Cara Não, meu sobrevive da lá não Eu tô testando vídeos virais Cara Mano Mentira Que isso acontece, galera Sai pra lá, mano Sai pra lá Com esses bugs aí Seu, velho Será que ele vai dormir de novo? Dome aí, mano Ah, ele vai te Ah, é porque tava bugado A A coisa dele, mano Vai testar com o outro Se liga só Se liga só Ai, meu Deus Mano, incrível Incrível Olha isso Ele sai, mano Ele sai da cama, velho E ele Ele volta Por um passe de mágica Ele volta, cara Legal Gostei Parece um vídeo que eu vi Mano Há um tempão Do Resende, cara Que ele foi levado Pela cama dele Até a piscina E jogaram ele Na piscina, cara Mas é faz muito ainda Faz anos esse vídeo, galera Se eu não me engano Já deve fazer uns 4, 5 anos Esse vídeo Pra vocês terem uma noção, mano De quão antigo esse vídeo é, mano Caraca, meu fone Meu fone Aí, boa Meu fone tá de boa, galera Meu fone se encaixou ali na minha cadeira Ah, se eu tô Não Ele vai colocar um golem? Não, ele vai colocar Um creeper? Tá, pega Tá, e o creeper? Ele e o creeper juntos? O que que acontece? Mano Oxe, ele morreu? O que? Que doideira Junta, 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 junta Junta Ok Não Vocês nunca viram isso acontecendo no Minecraft, galera Vão falar pra mim que é tudo estranho agora Vai falar que vocês nunca viram isso aí Ah Pelo amor de Deus, mano Mano, tá muito louco isso Ô, louco Olha a explosão dele aí Mano, gostei Foi boa Foi legal Tá, ele vai testar agora com esse negocinho de Ahn É gelo 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 Fofo É uma neve Não, neve Gelo não Neve fofa, galera Ele vai testar com neve fofa Tá Vai fazer o portal gigantão Será que ele vai Ah, tá Ele vai colocar gelo Ah, ele vai tentar ligar Ok Tranquilo Pegar um botão, né mano Uma alavanca, sei lá Isso Tranquilo 1.17 também, né galera Vai ligar o portal E vai jogar o gelo Caramba Mentira 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Que mentira, cara Cê tá louco Eu não sei se foi Eu não sei Eu não sei se foi enganação dele Eu não sei se foi coisa dele aí, cara Olha, ele vai tentar Ele vai tentar Ele vai tentar Ele vai colocar água Será que é por causa da versão 1.17 Tá bugando agora, galera Mano, é possível Ah, tá Ok Isso é tranquilo Se tivesse bugado Eu acharia meio estranho Se ficasse bugado também Eu acharia meio estranho Ok Mas isso acontece mesmo Se você colocar Ele acontece mesmo, galera Ele vai tentar de novo Colocar a do A neve Coisadinha, galera Vai colocar lava agora Vai testar com lava Tá, entendi Vamos ver se vai dar certo, mano Fica bugado também Mano Não teve corte Eu percebi que não teve corte, galera Eu vou ter que testar isso aí depois, mano Não Vou ter que testar É impossível eu sair daqui sem testar, cara Mas eu vou testar nos vídeos virais Então Se preparem que amanhã vai estar saindo Segunda-feira tá saindo um vídeo bem legal De Testando vídeos virais Eu vou testar isso aqui também Beleza? Caramba Opa Tranquilo Ninguém viu nada O cara matou a vaquinha De boa A vaquinha tava de boa, galera Tá Tem uma casinha bonitinha A dele, hein Nossa, mano Tá melhor que a minha Quem sabe O Survivor das Lives, cara Quem tá vendo Quem tá acompanhando O Survivor das Lives, ó Link na descrição Beleza Acompanha Que a minha casa tá meio Feia Até demais Mas tudo bem Não ouviu nada Ah, ele fez Ok, uma roupinha de couro Tranquilo Ai, meu Deus Lá vai Ai, meu Deus Isso aí eu não vou nem tentar, galera Nem tenta Nem tenta Eu tô ligado que você já tá abrindo seu Minecraft aí, né, galera Nem tenta Porque nem vai funcionar isso aí, galera Não é pra abrir seu Minecraft Desliga Solta 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 o Minecraft Hum Boa Não é pra testar isso aí Não cai nessa besteira Você vai ser trollado, galera Mas, ó O Zezinho Ele não é besta, não Ele fez Foi outro vídeo Parte 2, mano Parte 2 Então, ó Play, subscreves E vamos que vamos Adoro essa música Pé, pé, né Vou colocar até mais alto, ó Adoro essa música Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora O que ele vai fazer agora, hein, gente? Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, mano Bonito Bonito Trunks, Trunks, Trunks Tá, isso aí não acontece Tá, isso aí era pra quebrar Era pra quebrar Vou testar também nos vídeos virais, galera Pelo amor de Deus Quem é que vai acreditar no negócio desse, galera? Quem é que vai acreditar Numa mentira Numa mentira dessa, galera Mano, eu não sei se agora é verdade ou é mentira Agora eu quero testar, mano Eu não vou conseguir esperar até amanhã Pra testar, mano Sai pra lá, Zezinho Já ia falar Steve, não é Steve não, é Zezinho, galera Steve Tá, continua, ok, isso aí continua Tá, mas cadê o portal? Cadê o portal? Ele quebrou o portal dele? Eu vou testar isso aí Cês tão ligado, né, galera? Se prepara Seis e meia amanhã, hein, mano? Hum, hum, hum Quem tiver vendo isso na segunda É hoje às seis e meia Quem tiver vendo isso na terça-feira Já fiz Já estou Já estou Falando no passado No presente No futuro No futuro No futuro No futuro E é isso Diamante São Paulo Ele não vai pegar com o machado não, né, galera? Vai pegar com a tesoura? Aham 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 Sim, sim Não, funciona Tranquilo Funciona 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 Claro, claro, claro Aham Imagina se isso fosse verdade, galera Imagina se você pudesse pegar diamante com uma tesoura A lógica do Minecraft seria completamente apagada Completamente ignorada Não teria lógica O Minecraft já não tem lógica Porque, né, vocês sabem que as árvores flutuam Mas tudo bem Blocos flutuam, né, galera? Oh, mentira Cê tá de brincadeira, mano Cê tá de brincadeira que isso funciona, cara Não, 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 não Não, não, não É porque parece muito real, mano Se for verdade Ele não consegue sair Mas se for real Faz... Mano Pior que... Pior que pode bugar desse jeito, galera Será que ele sai? Ah, tá Ah, tá Ah, tá Se ele saísse, eu ia achar muito estranho Mas se ele não sai, não Tá tranquilo Tá tranquilo, galera Tá safe Vamos se acalmar Tempo do comando, ó Se acalma Relaxa Relaxa Que tá tudo tranquilo Até agora, galera Execute Tranquilo Armostend Tag Circle Run Sumo Minecraft Armostend Tag Tag 5 Tranquilo Tá Ele fez Ele colocou 3 comandos Apenas 3 comandos Tá Eu vou testar isso aqui também No TikTok Mano, os vídeos virais vão ter tanto conteúdo bom, mano Obrigado, Zezinho Obrigado, Zezinho Adicionar Mano, que que é isso? Ah, não vai dar pra adicionar Porque ele adicionou aqui um data pack, cara Não sei que data pack é esse Com esses números gigantão, ó C7, C07, F0, Zezinho E lá se vai Bolõinhas, mano Spin Ah É aquele de ficar girando, galera É aquele de ficar girando, mano Eu já fiz no canal um desse E o dele nem deu certo, ó Ah, agora deu certo Ah, já tinha feito Ele fez um ciclo perfeito Tô ligado Eu sei que ele já tinha feito Cara, eu acho que Eu fiz até no mapa separado Porque se eu fizesse no meu mapa dos vídeos virais O mapa ia crashar Pra vocês terem uma noção, mano Porque laga muito, tá, galera? É absurdo de lag Eu não sei como é que ele ainda não Crashou o PC dele Porque já era pra ter crashado aí Já era pra ter Lagado muito Pronto, eu acho que ele parou aqui, galera E acho que ele não consegue mais se mover Eu acho que dessa parte ele não consegue mais se mover, mano Eu acho, pelo menos, né? Mano Olha que da hora, véi Ih, completou Ó, tá vendo que ele tá lagado já, mano? Tá vendo que lagou já? Ele não consegue mais se mover? Tá vendo? Tá vendo? Ele não consegue se mexer, mano Ele ficou parado ali E é isso Eu falei que lagava Porque laga muito, cara São várias amantes Têm de juntas, tá ligado? Milhares de milhões, mano Que isso? Que Doideira, mano Ó Ih, uma Não, peraí É uma picada de pedra ou é pração minha? Ah, tá É de ferro Pelo menos, né, galera? Pelo menos Mas Nossa, e vem É óbvio, né, cara? Um bloco de diamante Ou de ouro É igual a nove ouros Ou diamante, né, galera? Será que carvão também vem um bloco inteiro, mano? Mas isso é fácil, galera Isso é fácil de fazer É um datapackzinho da hora, tá ligado? Datapackzinho fácil, mano Sem muita complication Sem muita complication Dá pra fazer Dá pra fazer tranquilo, galera E ele morreu Ele se matou, óbvio, né, mano? Finalizar o dia como? Daquele jeito A casinha dele de novo Olha, mano Ele copiou da internet essa casa, mano Certeza Porque eu já vi essa casa Várias, várias vezes no Minecraft Nossa Essa casa aí é tão É mais velha do que A velhice, mano Essa casa é mais velha Que a velhice Tá, tem... Hum 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 Uhum Uhum Ele tirou todo o encantamento Mas pra que que você vai fazer isso, cara? Pra que que você vai pegar a linda de bonita da maçã dourada E vai colocá-la pra maçã normal, cara? Não faz o menor sentido Você ainda pinta Você ainda pega a maçã e faz a... Pinta ela todinha de vermelho Ela fica com gosto de corante, de tinta Fica um absurdo de... Mano Nada a ver Nada a ver Pega normal Pelo menos não vem bloco dessa vez Pelo menos não vem bloco dessa vez, galera Tá normal Tá safe, tá safe Ok Vamos ver o que que ele vai fazer Hum, tá Beleza Craft Nelson A fia de feiosa Beleza Colocou ali Stick Ele não vai fazer uma espada não, né? Uma picareta não, né? Ele não vai Ele vai Quatro de ataque damage, mano Quatro de ataque damage Tá, mas é uma picareta, né? Ai meu Deus, cara Não faz o menor sentido Era pra ter o de esmeralda Era pra ter a armadura de esmeralda E minecraft Se você estiver vendo isso, note Eu vou ligar pro note Depois eu ligo pro note Vocês vão ver, galera Vou pedir pra ele adicionar uma armadura de obsidian, mano Vocês vão ver, mano Vocês vão ver, galera Me aguardo Eu tenho contato dele, mano Vou pedir aqui no zip-zop dele, galera Vou pedir no zip-zop dele aqui Vocês vão ver Vocês vão ver Fala, note Hi, note Como vai you, mano Ah, vai good Falei Oh Sou Então isso é muito good É Please Colocar Esmeralda block E armadura Em minecraft Ele vai falar Ok, Levi Seu Seu perigo És una ordem Pelo amor de Deus, né, galera Meu pedido é uma ordem pro note, né, mano Vou pedir pra ele também Tirar a crafting table E o silverfish, beleza Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Ó, deixa like aqui embaixo, beleza Vamos chegar à nossa meta de 1 milhão e 100 mil inscritos aqui no canal Beleza Eu vou indo nessa Um beijo, cheiro, fica com Deus E até a próxima, galera Fui E até a próxima, galera Tchau Tchau Obrigado.